Trabalho não, eu ajudo voluntariamente desde 2015 a comunidade brasileira em Hunter's Creek. Então, como que é a comunidade brasileira aqui em Orlando, até eu tô brincando, enchendo o teu saco, a gente tá contando essas coisas todas, mas falando sério agora, tem pessoas que falam, cuidado com o brasileiro, tem pessoas que falam, brasileiro é gente boa, é a minoria que é sacana, tem gente que fala, não, brasileiro é maravilhoso, tem gente que fala, não, sai fora de todos os brasileiros. Como que é trabalhar com os brasileiros e conviver com eles, Hunter's Creek tem muitos brasileiros. Muito brasileiro. O pessoal fala muito mal de brasileiro, o próprio brasileiro fala mal do brasileiro, e em vez de você canalizar suas coisas em coisas negativas, procura as coisas positivas, eu penso assim. E hoje, até hoje, desde 2015, que eu ajudo a comunidade brasileira, eu só tive um caso, que eu não vou entrar no assunto, que eu tive problema com brasileiro, mas podia ser um americano, podia ser um hispano. Só fala qual foi o caso, não precisa falar a pessoa. É, eu trouxe um pacote lá do Brasil, trouxe uma menina do Brasil e eu caí num golpe, e foi bem triste, e não tem muito o que se fazer, já fiz a cagada, e as pessoas falam, como que você caiu? Eu falei, gente, não tem como, eu não sei, aconteceu. Eu sou uma pessoa que tem um coração bom, eu não vejo maldade. Imagina, eu tô desde 2015, ninguém nunca fez o mal pra mim. Acontece, vai acontecer a primeira vez. E eu vou te dizer, Paulo, eu fui pra igreja, e eu tava no grupo de oração, eu falei, nunca mais eu ajudo o brasileiro, eu quero que se dane, eu odeio, 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 todo mundo tem razão. E aí, cada vez que eu me afastava, eu cheguei um dia na igreja depois de orar, aí eu falei assim, eu já sei qual é a minha missão, é ajudar as pessoas. Eu vou continuar ajudando, não é porque uma pessoa errou que eu vou parar de ajudar os outros. E, na verdade, você pecou ajudando, tipo assim, pecou no bom sentido, eu quero dizer, tipo assim, você fez errado, mas você tava totalmente achando que tava fazendo certo. Isso, isso, e também eu tava com uma condição psicológica também abalada, tudo, mas... Foi antes do choquinho na cabeça ou depois? Foi antes do choquinho na cabeça, agora com o choquinho já tô bem. Já não falei de novo. Choquinho na cabeça, é, hoje eu não faço de novo, porque agora eu tô esperta já. Mas tem que ter cuidado com as pessoas, não é só brasileira, brasileira, americano, qualquer pessoa, você tem que ter cuidado, porque tem pessoas ruins em qualquer lugar do mundo, não é só nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Quais são as maiores necessidades que você vê de um recém-chegado? Eu falo pra pessoa quando me procura, né? Gente, quando você chegar aqui, tu vai ver o mundo, as lojas, tudo brilha, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você sai querendo gastar o que você não tem. A pessoa chega aqui, vai pra Walmart, vai pra Ikea, vai pra Disney... Pra Ross. Pra Ross, compra o pacote, o pacote do... Tudo quanto é passe, eles compram, só não compra o passe do centro espiritual. Porque não vende, né? Porque não vende, se vendesse até esse passe, eles comprava. Passe de tudo. E começam a colocar nos grupos, precisa de doação, precisa de doação, precisa de doação. Então, aí, eu quero... Peraí, deixa eu traduzir. O passe que ela tá falando, é o parque, que você pode, caso você não saiba, quando você tá aqui, que você é residente da Flórida, nós temos um bom desconto nos parques, nós podemos comprar um passe anual. O que é o passe anual, pra quem não sabe? Você paga uma vez e usa o ano inteiro. É o pouco mais caro. O pouco não é bem mais caro, a Disney é ridículo de caro. Nossa, agora ia desistir. A Disney é muito cara, Universal Studios é bem acessível, eles financiam. Até então, não tem nada de errado. Desde que, você viu o que a Fabiana falou depois, a pessoa chega aqui, compra passe de tudo, que é o passe anual, que te dá direito aí todos os dias nos parques, parque aquático, tudo aquilo gostoso que o turista gosta. Só que depois entra nos grupos de ajuda e pede doação, porque não tem condições financeiras. É, tem isso. Aí a pessoa começa a pedir ajuda, e a gente que mora aqui, que trabalha e sabe como é difícil ganhar dinheiro, a gente fala assim, pô, a pessoa pede ajuda, a gente ajuda com todo o carinho do mundo. Só que aí a pessoa vai lá, não é que ela não pode ter o passe da Disney, ela pode ter o passe da Disney. O que ela não pode é ter o passe da Disney e pedir doação. Porque se você tem dinheiro pra comprar o passe da Disney, você tem dinheiro pra comprar as suas coisas. Exatamente, porque a pessoa que tá doando, às vezes, tira dela pra dar pra você. Agora, eu não tenho o passe da Disney, porque eu tô ajudando você e você que, né? Então a pessoa tem que ter consciência. E também tem a pessoa que chega aqui, vende tudo no Brasil, gasta tudo nos primeiros seis meses. Super comum. Depois, nos outros seis meses, aí começa a fazer Uber, porque não consegue trabalhar na construção civil nem na limpeza, vai fazer Uber. E aí, eles veem que não dá certo, quebra o carro. A conta não fecha, né? A conta não fecha. E em um ano, eles têm que vender o carro e vender os móveis e voltar pro Brasil com uma mão na frente e outra vez. Pior do que chegou. Pior do que chegou, porque não tem nada no Brasil, não tem nada aqui. Não aprendeu inglês, não aprendeu nada. E volta totalmente desapontado. E ninguém conta essas histórias, porque todo mundo só conta. Vem pra cá que é maravilhoso. Não é assim. Você tem que ter cabeça, tem que ter juízo, tem que vir com um plano, quando tu tem que planejar, eu vou gastar isso, fazer isso, fazer aquilo. Tem que cuidar do teu dinheiro, porque dinheiro não aceita desaforo. E aqui, mais ainda.